O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o governo vai desonerar a folha de pagamentos por mais dois anos dos 17 setores que mais empregam na economia brasileira. A medida perderia validade em dezembro. A prorrogação do benefício foi confirmada pelo presidente durante um evento no Palácio do Planalto após uma reunião com empresários. Nós resolvemos prorrogar por mais dois anos a questão que tem a ver com a desoneração da folha. Inclusive para a minha querida imprensa brasileira. Ninguém ficou de fora, nem vocês. De acordo com o governo, a desoneração da folha de pagamento, prevista para acabar em dezembro, será estendida até o final de 2023. 17 setores, que empregam cerca de 6 milhões de pessoas, são beneficiados, principalmente nos ramos de comunicação, máquinas, confecção, construção e transporte. A medida, além de preservar empregos, porque aquelas empresas que estão com baixo faturamento, elas podem manter os seus empregados, ela ainda pode gerar novos empregos naquelas empresas que, à medida que o tempo vai passando, vão saindo da crise. Com a medida, as empresas podem substituir os 20% de contribuição previdenciária sobre os salários dos empregados por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto. Esperamos que essa decisão possa prosperar rapidamente para criar para as empresas um horizonte de maior previsibilidade, já que elas já estão trabalhando os seus orçamentos para 2022 e 2023, mas principalmente 2022, e realizando negócios, negócios tanto do mercado interno quanto do mercado externo, que são afetados por esse tipo de decisão. No Congresso, o projeto sobre a desoneração prevê a extensão do benefício até 2026. O parecer do relator foi aprovado na Comissão de Finanças da Câmara e segue agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Quem sabe aí buscar um mecanismo que toda a cadeia produtiva da economia brasileira possa ser desonerada e nós possamos focar na geração de empregos, que é o que mais precisamos nesse momento. A política de desoneração da Folha foi criada em 2011 no governo Dilma Rousseff. Chegou a atingir 56 setores com uma renúncia fiscal de 22 bilhões de reais. Este ano, segundo o governo, a medida deve custar aos cofres públicos cerca de 10 bi. Quando a iniciativa foi criada, a intenção era ajudar as empresas em troca da manutenção e criação de empregos. Mas um estudo feito em 2018 pelo IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, colocou em xeque a eficácia do programa. E se ninguém está avaliando a entrega dos resultados prometidos, o risco é esse de captura, de uma renúncia fiscal embolsada com margem de lucro, embolsada eventualmente até para fazer capital de giro da empresa, mas sem necessariamente ampliar os empregos. Toda vez que está na iminência de fim da vigência de uma renúncia de receita, há uma pressão do próprio mercado fomentada pela persistência. Nunca tem porta de saída, aí se torna aquilo que é um privilégio perene.